Música Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack, roleta, goal game e muito mais Conheça também SportsPatch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo CoinFlip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Ha ha, ô, salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de quests Nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar como fazer A Blood Brother Quest Uma quest importante para fazer que libera o acesso a Vengote Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e para quem já conhece o canal, como de costume, por favor, sempre deixe o seu like para fazer o vídeo chegar em mais pessoas e para que o canal continue trazendo cada vez mais vídeos para ajudar a comunidade. Para quem quiser dar aquela força a mais, se torne membro ou clique no botão Valeu para doar qualquer valor Isso aí é muito importante para a sobrevivência do canal E para quem precisar de tibiacoins, faça o cadastro no Moedas com o link na descrição No melhor preço e melhor qualidade possível do mercado Galera, antes de começar a Blood Brother Quest, se antecipe e pegue esses itens que eu vou falar 1 Vial of Blood 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 2 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 Vial of Blood Missão 1 Vá para Yalahar até chegar no NPC Július no Trade Quarter Chegando nele, diga hi, mission e yes para atualizar o seu quest log Após isso, equipe o seu Garlic Necklace para falar com ele novamente Porque o NPC desconfia que você pode ser um vampiro Após equipar o Garlic Necklace, fale com o NPC Július novamente, dizendo Hi, mission, no, yes O Július ainda está desconfiado e vai pedir para você fazer um pão de alho e comer Para provar que você não é um vampiro Então, suba ao andar, usa o trigo no Holy Water para virar uma massa Use a massa no alho para pegar um tempero, ela não vai mudar de Sprite E depois, use a massa no fogão para fazer um pão de alho Feito isso, coma o pão e fale com o Július Hi, mission, ah, yes, yes para completar a missão Missão 2 Na missão 2, pessoal, vamos usar quase todos os requisitos que eu falei no começo dessa quest Caso vocês queiram ver com calma ou deseja saber como compra cada item Basta olhar no Tibia Week, que lá tem todos os locais de venda dos itens que vamos usar aqui E como adquirir eles Se eu falar tudo aqui no vídeo, o vídeo fica muito extenso E o propósito aqui é ser objetivo e mostrar a quest A ideia dessa missão é fazer uma bandeja de cookies Para isso, use o seu trigo na Holy Water para virar uma massa Depois, use a massa no alho para pegar um gosto diferente A Sprite vai continuar a mesma Depois, use a massa no Baking Tray, que é a bandeja para os seus cookies ficarem nela E por fim, use a bandeja no fogão que fica no andar de cima do NPC Július Fazendo isso, você vai ganhar 12 Garlic Cooks Mas você vai usar apenas 5 Então pode dar o resto para um amigo se você quiser Agora vamos entregar os biscoitos para 5 NPCs Então basta olhar no minimap aonde eu estou para saber a localização de cada NPC O primeiro é o NPC Serafim Ele fica localizado aqui na cidade de Alahar mesmo, no lado direito da cidade Chegando nele, basta dizer Hi, Cook, Yes para entregar o biscoito O segundo é o NPC Lissander, também localizado em Alahar, próximo do banco Diga para ele também, Hi, Cook e Yes para entregar o biscoito O terceiro é o NPC Armenius, que fica no Trade Quarter, próximo do NPC Július Basta ir um pouco para o sul e para a direita Chegando nele, diga também, Hi, Cook e Yes para entregar o biscoito para ele O quarto NPC fica no Foregni Quarter, que é ali nos Piratas de Alahar Ali naquele NPC que leva para Fane Rock e Misty Rock Chegando nele, diga a mesma coisa Hi, Cook e Yes para entregar o biscoito E o último NPC é o World Deus, que fica no Magician Quarter Ali nos Infernalistas, do lado dos Hells Paus Caminhem até lá e fale com ele Hi, Cook e Yes para entregar o último biscoito Feito isso, fale com o Július novamente, dizendo Hi, Mission e Yes Marys, Orteus, Seraphim, Lisander, Armenius, No Para completar a missão Missão 3 Peça a missão para o Július, dizendo Hi, Mission e Yes Alorimorte Agora, vá até o bar do Armenius novamente E fale com ele Hi, Alorimorte Alorimorte Novamente Pode acontecer duas situações aqui Permanecer no local Ou ser jogado para um esgoto No meu caso, eu fui jogado para o esgoto Então aqui tem uma observação importante Há uma chance muito rara De encontrar a criatura Armenius Que é a forma de vampiro do NPC que falamos aqui nessa missão Após ser jogado para o esgoto Ou permanecer ali Basta ir no NPC Július reportar a missão Então como fui jogado no esgoto Eu vou sair dele e ir para o NPC Chegando lá, diga Hi, Mission, Armenius Para completar a missão Missão 4 Peça a missão para o Július Dizendo Hi, Mission e Yes Você vai ganhar um mapa Agora, vá para o sul do NPC Até chegar no NPC Harlow Ele é o NPC que leva para Vengote A partir daqui, você libera o acesso a Vengote Então fale com o NPC Hi Vengote Yes Para ir para lá Aqui em Vengote Vamos precisar marcar 8 pontos Conforme essa imagem na tela Eu vou deixar os 8 pontos na tela Então, basta você ficar exatamente No SQM que eu estou E clicar no mapa que você recebeu para marcar Para saber disso Basta ir pausando o vídeo E olhar onde eu estou pelo meu minimap E verificar na minha tela de jogo O SQM que eu estou Aí você vai até lá E clica no mapa que você recebeu Quando você acertar o local Na mensagem laranja que aparece Ao clicar no mapa Vai ir contabilizando Desde 1 de 8 Até 8 de 8 Conforme vocês podem ver Os 5 primeiros pontos São aqui na superfície mesmo O sexto Fica na montanha Que você vai precisar passar Para ir para o castelo de Vengote Do lado de uma máquina de energia E o sétimo e o oitavo Fica depois da montanha Na entrada do castelo de Vengote Então, marque esses pontos Para que todos os 8 pontos Fiquem marcados no mapa que você recebeu Então, pessoal Faça com calma essa parte das marcações Porque tem que ser exatamente No SQM que eu fiquei em cada ponto É só olhar na minha tela E ficar no mesmo local na sua Não tem segredo Feito isso Volta para o Július E diga Hi, Mission, Yes Para completar a missão Missão 5 Peça a missão para o Július Dizendo Hi, Mission, Yes, Yes A missão 5 é dividida em 3 partes A parte A A parte B E a parte C Parte A Nessa missão Vamos precisar pegar um cristal No Magician Quarter Lá nos cults Então vá até lá E desça 3 andares Até chegar em uma porta selada Chegando no local Pegue o cristal no baú Após isso Volta para o NPC Július E diga Hi, Mission, Yes, Yes Para completar a parte A Da missão Parte B Vá para a Vengote Lá onde marcamos o segundo ponto do mapa Tem um NPC ali Chamado All Wanderingsoul Fale com ele dizendo Hi, Blood, Crystal Para carregar o cristal que você pegou Feito isso Volta para o Július E reporte a missão dizendo Hi, Mission, Yes, Yes, Yes Para completar a parte B Dessa missão Parte C E por fim A última parte da missão 5 Nessa missão Vamos precisar estar em 4 pessoas no total Para conseguir avançar E as 4 pessoas Devem estar na mesma missão que você E não pode ter feito a quest Então a parte chata É achar mais 3 pessoas Além de você Que estão na mesma missão que você Então quando tiver em 4 pessoas A nossa missão É pisar em 4 pisos especiais Espalhados por Vengote Dois deles ficam na superfície de Vengote E os outros 2 na entrada do castelo Novamente eu estou deixando o mapa dos 4 locais na tela E mostrando onde fica cada um Se tiver dúvidas Pause o vídeo e veja onde eu estou No minimap para conferir Quando os outros jogadores pisarem nos 4 pisos especiais Vocês 4 serão jogados para dentro do castelo de Vengote Ganhando acesso dali Feito isso Retorne para o Július para reportar a missão Chegando lá diga Hi, Mission e S&S Para completar a missão Missão 6 A partir daqui Vamos enfrentar 4 bosses E liberar o acesso a todas as portas de Vengote Então vá com seus amigos para Vengote E entra no castelo pela entrada principal Chegando lá Você vai ver que tem um tapete Clique na parte de baixo do tapete Para aparecer a escada Desça ela E entre na porta ao sul O caminho sempre vai ser único Então basta ir enfrentando os monstros E subindo os andares Até chegar na porta selada Chegando na porta selada De dentro para fora Você pode abrir ela Para ganhar o acesso A ideia dessa missão É subir até a biblioteca Que fica no andar do térreo E clicar nessa estante de livros Para pegar um diário Com o diário em mãos Volta para o Július E diga Hi, Mission Yes, Yes, Yes Para completar a missão Missão 7 A partir dessa missão, pessoal Você sempre vai usar A Blessé de Walden Stake No corpo do boss Que vamos enfrentar Então Caso o grupo não tenha Pelo menos uma Para poder emprestar De jogador para jogador Façam uma vaquinha E comprem uma no market Ou façam a quest Para obter ela Qualquer hora Eu trago aqui no canal Essa quest Então vai para Vengote novamente No tapete Desça E entra na porta à esquerda Da mesma forma que a outra O caminho é único Então vai enfrentando os monstros Até chegar no andar Da porta selada Da mesma forma que a outra Abra a porta selada Para ganhar o acesso a essa sala Feito isso Suba até o topo dessa torre Do lado esquerdo Até chegar no trono do boss Você vai reparar Que tem um cipós tampando o trono Usa o seu firebug Em três cipós Para queimar eles E você enfrentar o boss Assim que finalizar o boss Use a Blessé de Walden Stake No corpo do boss Para pegar o seu coração Com o coração em mãos Volta para o Július E reporta a missão Dizendo Hi Mission Yes Para completar a missão Missão 8 Volta para Vengote E desça o tapete Agora Vamos entrar na porta Do lado direito Da mesma forma Enfrenta os monstros Até chegar na porta selada Abra ela Para liberar o acesso A essa sala Feito isso Pessoal Suba até o topo Para enfrentar o boss No caminho O monstro mais forte Vai ser o Vampire Bride Chegando no trono do boss Basta clicar Em dois espelhos Para quebrar eles Feito isso Basta enfrentar o boss E usar a Blessé de Walden Stake No corpo do boss Para pegar o seu coração Com o coração em mãos Volta para o Július E reporta a missão Dizendo Hi Mission Yes Para completar a missão Missão 9 Nessa missão Vamos precisar do Vial of Blood E um dos personagens Deve ser feminino Para poder ativar o boss Então Vá até o castelo de Vengote novamente Desça o tapete E vá para a porta do norte Nela Vá enfrentando as criaturas E faça da mesma forma Que as outras anteriores Libere a porta selada Quando chegar nela E depois suba até o topo do andar No trono do boss Toma cuidado No penúltimo andar Antes do trono Porque pode ser Que a sela do Dark Torturer Da fúria esteja aberta E se tiver É bem perigoso Enfrentar eles Junto com os outros monstros Da sala Caso você seja Abaixo do level 100 Chegando no trono O char feminino Deve ficar de frente Com a estátua Para o trono mudar de cor Feito isso Usa o Vial of Blood Na frente do trono do boss Para que as duas estátuas De Vampire e Bride Ganhem vida Quando você finalizar elas O grupo será teleportado Para o boss Basta finalizar ele E pegar o seu coração Com a Blesset O Olden Steak Com o coração em mãos Reporte a missão Para o Július Dizendo Hi Mission Yes Para completar a missão Missão 10 Nessa missão 10 Pessoal Vai ser a última vez Que você vai voltar Para o castelo Nesse vai e vem Então Volta para o castelo E desça o tapete Vá para o norte novamente No caminho Na missão anterior Vocês viram que tinha Uma porta selada aqui Que não dava para entrar É nela que vamos Então Entrando na porta selada O caminho vai ser único A partir daí Então Chegando no térreo Libere a porta selada Assim como as outras Missões anteriores E nessa última missão Você vai enfrentar Monstros como Hells Paul E Speck Após enfrentar Todos os monstros E ir subindo os andares No penúltimo andar Antes do trono Tem um NPC chamado A Fade in Memory Chegando lá Diga para ela Hai Kala Diari Yes Vampire Free Soul E Awoken A partir daqui Você ganha uma lágrima Após isso Suba o andar Que é o andar do trono do boss Basta usar a lágrima Duas vezes na estátua Para ser teleportado para o boss Finalize ele E pegue o seu coração Com a Blessé de Golden Steak A partir daqui Pessoal Tem um vídeo De EK Hunt Solo Caçando aqui em Vengote Que é uma hunt alternativa Muito top Para que Knights Level 150 a mais Depois Se vocês se interessarem Dá uma olhada lá Bom Após pegar o coração do boss Volta para o Július E diga Hai Mission Yes Para completar a missão E a quest Você vai ganhar um Vampire Crest Que é um item Para ganhar os Addons Do Yalaharian Outfits Para pegar os Addons Basta ir no Palimuth Que fica ao norte do DP E dizer para ele Hai Addons Yes Para trocar o seu Vampire Crest Pelos Addons Ou se você quiser Pode vender ele no Market Para ter um lucrinho a mais Então é isso pessoal É uma quest longa Mas é muito divertida de fazer Então se esse vídeo Te ajudou de alguma forma Considera deixar o seu like E compartilhar ele Para quem precisar Quem precisar comprar Tibia Coins Se cadastra com um link No Moedas Na descrição desse vídeo Porque dessa forma Você vai estar ajudando o canal Sempre que realizar Alguma compra para você Eu agradeço demais A todos que sempre Apoiam o canal Tá? Então tamo junto sempre E até o próximo vídeo Valeu! Obrigado pela sua audiência Se gostou do vídeo Considere deixar o seu like E seu comentário Para aumentar a relevância Dele no YouTube Se quiser contribuir Sugerindo temas Basta me seguir no Instagram E me mandar uma mensagem Caso queira que seu nome Não seja divulgado no vídeo Deixa um nome fictício Para mim E caso queira contribuir Com o canal financeiramente Os links de apoio Estão na descrição Desse vídeo Contribuindo Você pode fazer parte Do nosso grupo de membros Que ajuda você Com suas dúvidas do Tibia No dia a dia Pra quem precisar de Tibia Coins É só comprar no Moedas Pelo meu link na descrição Com a melhor qualidade E segurança do mercado Tamo junto!